O Fusca teve seu motor publicado em fotos e até recebemos informações técnicas do motor. Hoje vamos ver juntos tudo o que o desenvolvedor publicou sobre o motor no novo post dele. Provavelmente vocês sabem que o Fusca teve várias versões de motores durante sua produção na vida real. Vendo o Fusca da foto que o criador publicou, a gente vê que ele é dos anos 60. Então a gente tinha duas possibilidades de motores, ou 1300 ou 1200. Segundo o que o desenvolvedor postou agora, e que inclusive alguns inscritos até me avisaram que ele tinha postado, vamos ter o 1300, porque ele disse que o motor vai ter 44 HP. E apesar de que na vida real ele tem 346, é o mais próximo que tem. O modelo 3D do motor parece ter sido cuidadosamente feito e é praticamente idêntico ao motor real do carro. E no jogo o motor vai se chamar VW13. Inclusive se você também gostou do nome igual eu, deixa o like. O motor tem esse nome porque é uma abreviação de Volkswagen 1300. Mas tem uma coisa que ainda temos dúvidas. A disponibilidade das peças. Na vida real é bem fácil da gente encontrar a peça pro Fusca. Não importa em que lugar que a gente tá, a gente consegue peça. Dá pra conseguir peça até na padaria. Mas o desenvolvedor não disse se vai ser assim também no jogo. Até porque na teoria o Fusca é um carro importado. E no jogo os carros importados tem peças que são mais difíceis de conseguir. No momento a gente até precisa de carro dado de peça e tudo. É um bocado complicado. Mas não é impossível. Você acha que as peças vão ser fáceis de conseguir ou não? Me conta aí nos comentários. Eu pessoalmente acho que existe a possibilidade de ter aquele negócio de a gente não achar as peças pra venda e precisar de um carro doador. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. É que você vai amar esse vídeo que tá aí na tela. Tchau. 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 Tchau.